Bom dia, povo! São 3 e 25 da manhã, já aqui no carro. Vou ali pegar agora a professora Mari Clésia, depois a Lê e depois o professor Jamerson e destino a Penedo. Aqui no condomínio, só eu essa hora, filha de professor, não só professor, mas um trabalhador brasileiro, né? Mas é isso, vamos embora. 3 e 25. Já tá 7 horas lá na escola em Penedo. 3 e 25. Já tá 7 horas lá na escola. 3 e 25. Já tá 7 horas lá na escola. 4 e 25. Já tá 8 horas lá na escola. 3 e 25. Já tá 8 horas lá na escola. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.